Alguém já passou em concurso na sorte? Eu sou o Rodrigo Marcelo, sendo doido no like, vamos fazer um bate-papo. Chega a mais. Eu, eu já passei em concurso na sorte, beleza pessoal? Vamos fazer um bate-papo sobre isso. Então já chega tacando o dedo no like, vamos fazer um bate-papo aí sobre o assunto. Gente, até pra passar na sorte você tem que estudar, certo? Se você tá pensando aqui, ah, vou lá fazer um concurso, vou zoado mesmo, sair chutando tudo de qualquer maneira. Não é assim que as coisas funcionam. Se você pensa que passar na sorte em concurso público é dessa forma, sinto muito, mas você vai se iludir e vai perder o seu precioso tempo, beleza? Dizem que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que passar em concurso público, né? Na sorte, no caso. Mas assim, eu acredito que na Mega Sena você tem que estudar também o jogo. Eu já ganhei na Loto Fácil e eu estudei muito pra ganhar. Não foi muita coisa, mas eu consegui ganhar um valor simbólico na Loto Fácil. Mas porque eu tava estudando muito, investi também de grana nisso. Tive que estudar os 10 últimos números, questão de combinação ali, equilibrar o jogo, né? Com números pares, ímpares, primos, tudo isso. Tá vendo? Olha como é que são as coisas. As pessoas acham que, ah, vou lá jogar, sair tacando os números de qualquer maneira. Não é assim que funciona não, pessoal. Tá bom? Concurso público. Pra você passar na sorte. Gente, eu sempre falo aqui no canal. Você tem que fazer a sua base. Você tem que estudar as matérias básicas. Certo? Todo concurso tem matérias básicas. Todos, sem exceção. Todos. Quais são as matérias básicas? As matérias básicas de 90% dos concursos ou 99% dos concursos são aí, ó. Português, raciocínio, matemático, direito constitucional, direito administrativo, informática, certo? E algumas leis secas, certo? Algumas leis. Gente, se você tá fazendo a sua base, você está no caminho certo. Você já está com um bom caminho andado, beleza? Mas é muito chato a língua portuguesa. É muito chato a pontuação. É muito chato estudar a interpretação do texto. Você sabe? Você acha que o examinador não sabe disso? Aquelas regrinhas lá de regência, crase. Você acha que o examinador não sabe? Que a galera não gosta desse assunto. Ele sabe. E o que ele vai fazer? Vai tacar na prova. Porque ele sabe que geral vai cair. Mas se você estudar, der o gás, você não vai cair na questão. Vai acertar. Beleza? Eu sei que tem assuntos chatos pra estudar. Quando você quer montar a sua base de conhecimento, a tendência é a gente estudar o que a gente mais gosta. Eu sei que é isso. É maravilhoso estudar o que a gente gosta. Você acha que eu não me amarro? Sentar ali, estudar as matérias, os temas que eu gosto. É uma delícia. Mas não é bem assim. Tem que estudar o que não gosta também. Tá legal? Além disso, você tem que montar a sua base com os conhecimentos específicos. Você tem que mirar o cargo, ver a área que você quer atuar. A área administrativa, segurança pública, área militar, enfim. A área de TI. Você tem que ver o que você quer. Você tem que aumentar as suas chances pra sorte trabalhar ao seu favor. Hoje, sou concursado em TI. Quem me segue aqui sabe quem eu sou. Eu digo quem você é. Meu e-book tá aí na descrição desse vídeo para download. Só baixar e ver quem eu sou. Bom, aí o que acontece, gente? Você fazendo isso, pode ter certeza absoluta que você vai ter sorte pra passar das provas. Porque, vamos supor, você tá estudando pra área administrativa. Um concurso aí pra tribunais. Tribunais, né? Tribunais. Tô estudando pra tribunais. Tô estudando pra técnico. Tribunais. Aí, você, óbvio que você vai aproveitar as disciplinas. Vai ter algumas mudanças e tal. Você vai fazer as adaptações. Aí, você pega aí uns cinco concursos. Você estudando fielmente. Todo dia. Fazendo questões. Treinando ali a sua redação. Gente, uma hora tu passa. Mais cedo ou mais tarde, você vai passar. Beleza? Ah, mas, e aí? Mas, como é que passa na sorte? Como é que a sorte vai trabalhar ao meu favor? O que você vai fazer? Você vai pegar a prova, né? Vai ser um cargo que você já está ali focado. Um cargo que você já está acostumado a fazer as provas. Um cargo que você quer atuar. Você vai fazer a prova. Óbvio que vai ter questões que você não vai saber fazer. Você não conhece, tem dificuldade. O que você vai fazer com essas questões? Você vai chutar. Beleza? Vai ser na sorte. Eu fiz isso e deu certo. Inclusive, já fiquei em primeiro colocado nos concursos. Beleza? Já fiquei em primeiro colocado em mais de dois concursos públicos. Passando na sorte. Acertando as questões na sorte. Mas, é óbvio que, para você passar na sorte, Você tem que ter estratégia, né? Tem a questão dos gabaritos. Eu posso até depois fazer um vídeo sobre isso. A questão dos gabaritos. Ver ali das alternativas que você... Por exemplo, uma prova ali com... De alternativas. A, B, C, D. Aí você tem que ver o número de letras A que você marcou. O número de letras B, letras C. E assim por diante. Aí você vê se está equilibrado. Nas questões em branco que você deixou. Você equilibra. Você vê assim, você percebe. Poxa, aqui... A letra... A letra C... Marquei poucas letras C. Você vai ali e marca só a letra C. Entendeu? É dessa maneira que funciona. Não é chegar e vou... Sair um concurso aí PRF. Vou lá estudar. Vou lá fazer a prova zoada. Estou tudo. Vai se frustrar. Sinto muito. Tem que estudar. Fazer a base. Beleza? Quando você escuta historinhas aí de a galera falando. Poxa, passei um mês. Passei três meses. Isso é o pessoal. Não se iluda. Isso é o pessoal que já tem bagagem. Tem estudo. Tem uma boa base de conhecimento. Aí quando sai um concurso interessante. Estuda um pouco. Porque lá atrás... Porque lá atrás... Já estudaram. Já pegou pesado lá atrás na preparação. Eu mesmo. Eu mesmo. Muitos concursos... Até os concursos que eu passei aí em primeiro lugar. Quando eu comecei a alcançar o primeiro lugar. Não foi do dia pra noite. Porque eu tenho mais de aprovações que aprovações. Mas quando eu comecei a pegar essa primeira aprovação. Veio uma atrás da outra. Tanto é que hoje em dia eu estou recusando até telegrama dos concursos que fiz lá atrás. Mas por causa de que é isso? Eu construí uma boa base de conhecimento. Eu fiz só concursos pra área de TI. Só mirei TI. Eu só fiz TI, pessoal. Só mirei TI. Estudei de A a Z, pessoal. Tudo. Entrevistei aprovados. Entrevistei reprovados. Fiz muitas questões. Eu tenho muitas questões. Tenho quase 70 mil questões lá no que é concursos. Distribuídas ali. Da minha base de conhecimento. Tanto de português, matemática. É o total. Conhecimento específico de TI. Tudo isso. Fiquei bem rodado. Tem que ter quilometragem. Experiência. Você tem que ter malandragem, pessoal. O curso público é malandragem. Você tem que ser malandro. Não adianta só ser a ação intelectualzinha. Sei tudo. Não adianta. Tem que ter vivência. Você tem que ter duas visões. Um sábio me disse isso. Quando ele falou isso, eu tive virada de sábio, pessoal. Ele falou, você tem que ter duas visões como se você fizer uma questão de concurso público. Tem que ter a visão do conhecimento do assunto. Assunto teórico. E também tem que ter a visão da maldade. Certo? Tem que ter a malandragem. A visão da malandragem ali. Da malandragem. Você vai analisar ali a questão. Bater alguns conhecimentos. Beleza. Analisa se tem algum erro. Porque pode ter ali uma casca de banana. Que você não está enxergando. Banca Sebrásco é expert nisso. Aquele modelo de certo e errado. Você olha uma questão. Opa, eu conheço. Aí você vai com tudo certo. Aí tem uma palavrinha lá. Uma conjunçãozinha que torna a afirmativa errada. Aí tu cai na questão. Então tem que ter malandragem. Tanto de alternativa quanto na questão de certo e errado. Certo? É assim que funcionam as coisas. Aí você fica ouvindo. Você se ilude. Fulano de tal estudou 12 horas. Eu estudo nada disso e não passa. Aí você começa a se fazer de vítima. Não dá errado para mim. Dá aquilo de errado. Fulano está passando ou não. Pessoal. Tenho mais de 10 aprovações de concurso público. Não precisei estudar 12 horas. Não precisei ficar 8 horas estudando. Não precisei. Agora é claro. Estudei poucas horas. Mas eu fiz muitas questões. Outra coisa. Participei de muitos concursos públicos. Suportei muitas reprovações. Certo? Tem isso também. Legal? Fui para o cenário de guerra. Tive que encarar os meus medos. E dificuldades. Fui para cima. Certo? E volto a repetir. A sorte existe? Sim. A sorte trabalha ao favor daqueles que estão estudando. Sim. Com certeza. Agora. A sorte não vai trabalhar ao favor daqueles que estão zoando não. Você quer estudar errado. Você quer estudar com barulho. Quer estudar em locais inadequados. Como é que você quer estudar com televisão ligada? Como é que você quer estudar com redes sociais ligadas? Apesar que nas redes sociais tem professores. Dando aula de... Mas você nas redes sociais vendo fofoca. Assuntos que não vão te acrescentar em nada. Você quer estudar com esses aplicativos toscos que tem aí. Pessoal dançando. Fazendo bobeira. Dando milhões de views. Que não vai te acrescentar em nada. Aí não tem como. A sorte trabalhar ao seu favor. Agora. Se você estudar certinho. Ter ali. Seu. Seu programa de estudos. Estudando ali. A base. Fazendo suas questões. Fazendo suas renações. É. Estudando os assuntos mais importantes que caem nos concursos. Porque muitas das vezes teve uma edital. Tem lá um tema. Interpretação de texto. Concordância. Regência. São assuntos top. Chaves que vão ganhar sua prova. Tem que estudar. Aí você vê lá a questão de informática. Né. Segurança da informação. Tem lá. As funções do Excel. Aí você vê assim. Poxa. É que isso é um chatão. Vai que é na sua prova. Os conceitos de hardware. De software. Né. Atalhos. Teclas de atalhos. Né. De navegadores. Até mesmo do computador. Se é operacional Windows. Aí você fala. Poxa. Tem que decorar isso. Vai que é na sua prova. Beleza. Então você tem que pegar a base. Você tem que estudar a base. Ah. Suporta informática. A maioria dos cargos hoje. Porque exige que você tenha conhecimento de informática. Que você vai trabalhar em frente ao computador. Então é necessário você ter noções. Né. Básicas ali do funcionamento do meu computador. Beleza pessoal. É assim que funciona. Tá. Não se iluda. Passei com o curso a estudar. Errado. É possível você passar em curso a estudar. Porém você já estava com a base pronta. Você já estava estudando lá atrás. Eu mesmo. Fiz no concurso. Não estudei quase nada. Fiz só questões. Eu nem fui para a teoria. Fiz só questões. Fiquei em terceiro lugar no concurso. Fui chamar no repubir. Recusei o telegrama. Mas por que aconteceu isso? Porque lá atrás eu já tinha estudado os assuntos. Porque eu sempre estudei para esse cargo. Para essa área. Então. Já estudei. Muitos desses assuntos. Tive muito contato com esses assuntos. Muita vivência. Em provas. Né. Então. Fica mais fácil. O estudo fica até mais leve. Agora. Você querer atirar para todos os lados. Não dá. O que pode acontecer é. Você está estudando para carreiras militares. Aí está no concurso assim. É. Civil. Né. Você vai lá e faz. Mas você tem que ter metas. Você tem que ir sem aquela pressão para passar. Sem aquela. Ah. Eu tenho que passar. Não. Você vai fazer a prova para assim. Pô. Vou lá para gabaritar informática. Opa. Tem aqui matemática. Vou lá para gabaritar matemática. Ah. Caiu direito. Vamos aqui para gabaritar direito. É metas. Beleza? Você tem que ter metas. Reprovou no concurso. Você tem que ver o seguinte. Bom. Errer aonde? Ver seus erros. Beleza? É assim que funciona. Refaça a prova. Busque por questões de concursos recentes para ver se a mesma questão que você errou caiu. E geralmente questões se repetem. Aí você vai lá e tenta fazer de novo. Aí você pega questões parecidas. É assim que você vai evoluindo. É assim que você vai ter sorte. Beleza? Eu sei também que tem provas que é feita para você. Você abre uma prova para ver assim. Opa. Tudo que eu estudei está aqui. Demorou. A prova é para mim. Você teve sorte. Aconteceu isso comigo também. Já fiz concurso que a prova foi para mim. Parece que o examinador leu minha mente. Nossa. A prova aqui é para Rodrigo. Rodrigo Marcelo. Fui lá. Acertei. Boa parte das questões. Fiquei em primeiro lugar. Porém também já fiz questões. Provas que não eram para mim. Provas difíceis. Fora da curva. Mas a vida que segue. Beleza? Espero ter te ajudado. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe um like nos comentários aí. Eu fui.